Aí você voltou pra cá. Desempregada. Desempregada. Bem na época que a gente ia voltar, abriu prova pra USESP. Violino é um instrumento sagrado, né? Porque sempre tem prova também. O pessoal acha que já tá torcendo pra você ir viajar de novo. Talvez quando você voltar, abre o teste. Pois é. Então, abriu prova. Toda vez que você vinha, tava abrindo o teste. É, deu muita sorte, exato. Só que, nessa vez, eu tinha abandonado o violino, né? Eu tava ali 100% mãe, sem nenhuma ajuda, com bebê de um ano. E você estudava nessa época? Então, eu larguei o violino. Que difícil, né? Criança pequena, eu sei como que é, né? Eu, que não era mãe, eu era pai. Quando meu filho nasceu, eu acho que eu fiquei pelo menos um ano e meio, assim, sem conseguir me organizar pra poder pegar o violino pra estudar. Uhum.